Música Liminares do STJ permitem cultivo de canábis para fim medicinal sem risco de repressão O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência deferiu liminares para garantir que três pessoas com comprovada necessidade terapêutica possam cultivar plantas de canábis sativa sem o risco de qualquer medida repressiva por parte das autoridades Nos três recursos em habeas corpus submetidos à presidência do STJ, foi alegado que em cada caso substâncias da canábis podem ser utilizadas contra problemas de saúde como dor crônica, ansiedade generalizada e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH As liminares concedidas permitem o cultivo das plantas na quantidade necessária apenas para tratamento próprio e nos termos das receitas médicas Além dos laudos médicos, foi apresentada autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para importação excepcional de produtos medicinais derivados da canábis Mas os recorrentes apontaram que a importação dos produtos é cara e por isso buscaram salvo conduto na justiça para o cultivo da planta Inicialmente, todos os pedidos foram rejeitados nos tribunais estaduais Para o ministro Og Fernandes, os pedidos foram satisfatoriamente justificados com a apresentação de documentos que atestam as necessidades dos requerentes O vice-presidente do STJ lembrou que precedentes da corte não consideram ser crime a conduta de cultivar canábis para fins medicinais diante da falta de regulamentação prevista na lei de drogas Apoiado nessa jurisprudência, o ministro Og Fernandes considerou que o mais prudente é resguardar o direito à saúde dos interessados até o julgamento final dos recursos pelas turmas competentes Os relatores serão os ministros Ribeiro Dantas e Antônio Saldanha Palheiro e o desembargador convocado João Batista Moreira O que é isso?